Música Bolkertov Acho que esse Bolkertov pode ser mais forte, né? Bolkertov Bolkertov para você também em casa que nos assiste Um Shabat Shalom para todos nós aqui E para você também que está aí na sua casa Ou no seu escritório, ou no seu trabalho E que regularmente acompanha os ensinos, as ministrações que nós fazemos aqui Da Kerila Hesed Veemit Bom, vamos então o nosso título de hoje É um título, como eu diria, é uma complementação Daquilo que nós vimos no último Shabat que eu estive aqui Obrigado Alguém se lembra do último? Era Shabat com uma dose de hebraico, né? Então a gente viu alguns detalhes do hebraico O objetivo nosso aqui também não é dar um curso aprofundado de hebraico Mas é utilizar algumas palavras, tanto do hebraico quanto do grego Que nos ajude a contextualizar determinados trechos bíblicos E que nos ajude também na interpretação correta Dentro de um contexto social E também, evidentemente, hoje dentro de um contexto político A gente não pode negar que as escrituras também Elas foram escritas, obviamente, dentro de um contexto político Se você acha que a política do Brasil hoje está difícil, está complicada Você imagina na época de Jesus, Yeshua e os apóstolos Roma de um lado, os judeus do outro E dentro dos judeus, os saduceus, os fariseus, os elotes, os essênios E por aí vai Sem contar, né? Caifás, Anás Que ocupavam ali Não era, na minha opinião Não era nem o cargo de sumo sacerdote Aquilo era um Foi um cargo comissionado Eles não eram pertencentes da família de Levi Eles não eram, não tinham sangue levítico para estar ali Então eles ocupavam um cargo comissionado E quem colocou eles ali? Herodes, evidentemente Mas enfim, vamos falar sobre isso Vamos falar de coisas interessantes Então, hoje teremos Shabbat com uma dose de grego Eu falo grego porque quando a gente estuda o Novo Testamento Ele foi praticamente escrito em grego E o Antigo Testamento em hebraico E uma pequena parte em aramaico Essa parte em aramaico Foi escrita, alguma parte por Daniel E uma outra parte por Nabucodonosor Se você estranhou, poxa, Nabucodonosor escreveu o trecho da Bíblia Está lá em Daniel Depois você checa lá Tem alguns capítulos Que ele mesmo diz Eu, rei de Babilônia E tal E descreve, dá o seu testemunho De como que ele foi encontrado Pelo Eterno Então como nós estamos tratando de um tema Um pouquinho diferente da paraxá Dessa semana Cabe pelo menos nós lermos aqui Que a paraxá de Devarim É a penúltima Do capítulo 32, 1 até o 32, 52 Então nós temos aqui Inclinai os ouvidos Esse é o título da paraxá Razeno Ou seja, dê ouvidos Preste atenção Se fosse na linguagem dos jovens Se liga aí Fique ligado Antigamente na minha época de adolescente Era se ligue na pilha certa Porque acho que devia ter uma pilha errada Eu não sei porque eles falavam isso Mas então Se ligue na pilha certa Era isso que Moisés, Moxê Queria falar Até porque esse texto Foi uma das últimas Ou a última recomendação de Moisés Depois O Eterno pediu que ele subisse Lá no monte E lá ele morresse Então foi a última orientação Dada por Moxê Ao povo de Israel Então ele disse Inclinai os ouvidos Ó céus E falarei E ouça a terra as palavras Da minha boca É o Eterno pedindo que ele fale Para o povo de Israel Ok, então vamos começar Quando nós Deixamos De interpretar as escrituras Dentro de um contexto social Dentro de um contexto até político Dentro de um contexto artístico Ou mesmo cultural Da época A gente perde talvez Algumas essências De trechos Que quando a gente lê Rapidamente A gente acha que é uma coisa E na verdade não é outra Já dizia o filósofo russo Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Pois bem Então Um texto interessante Se encontra em Mateus No capítulo 5 Aqueles que tiverem As suas bíblias Aqueles que tiverem Também as bíblias No celular Hoje em dia está assim Acessem As suas bíblias Hoje tem Acessem Abram Faça o download Da sua bíblia E vamos Ler um trecho interessante Está em Mateus No capítulo 5 E que às vezes Numa leitura rápida A gente perde Alguns ensinamentos Muito interessantes Do ponto de vista Do ponto de vista cultural Mateus no capítulo 5 Verso 13 Olha que interessante Essa fala De Jesus Vós sois o sal da terra E Se o sal for insípido Sem sabor Com que se há de salgar Para nada mais presta Se não para lançar fora E ser pisado pelos homens Entende? Você lê rápido esse texto E você imagina Ah Joga aquilo fora Na rua Né? Joga fora em qualquer lugar Etc Só que veja Em Israel Em Jerusalém Como a maioria das cidades Lá do oriente A comida é pouca A comida é escassa Então nada lá É jogado fora O que dirá água? Né? Esses dias Eu dei até uma palestra No IFES E eu expliquei Sobre questões Relacionadas com a política De tratamento de água E nós aqui Sul-americanos A gente entende Que um processo De tratamento de água Chamado osmose reversa É muito caro E dispendioso Então não daria Para a gente aplicar isso aqui Ou seja De a gente utilizar A água do mar Para purificarmos E utilizarmos Essa água Para consumo humano E eu citei E eu citei o caso De Israel Eu falei Israel já faz Osmose reversa Do mar morto Há muito tempo Será que É só Dinheiro Que está envolvido Ou é vontade política? Deixei essa pergunta Em aberto Né? Porque hoje a gente vive Né? Uma certa escassez De água De tempos em tempos Principalmente aqui No Espírito Santo Outros lugares Também de São Paulo Né? Quando falam em alguns reservatórios De água em São Paulo Que está A tantos metros Abaixo do nível A gente começa A ficar assustado Então Num caso como esse aqui Esse sal Não era simplesmente Jogado fora Para as pessoas Passarem por cima Ele tinha uma utilidade E se você observar Bem essa figura aqui O que que você está vendo? Bom Obviamente Uma parede Né? De pedra Essa parede De pedra É Hakotel O conhecido Muro das Lamentações Está lá em Jerusalém Né? Na verdade É bom que a gente Explique aqui Esse muro O muro das Lamentações Entre aspas Ele não é O muro do templo Não é Ele era Um muro de arrimo Que Salomão Fez uma terraplanagem Era um muro Que separava O templo O templo Ainda tinha um muro Uma outra parte Que era da construção Própria do templo Ok? Então esse muro Que está aí O muro das Lamentações Ele não é o muro Do templo É o muro Que separava O templo O templo Não sobrou Nada dele A não ser A base Que depois Os muçulmanos Ergueram ali O domo da rocha Pois bem Se você notar Aqui tem uma coisa Branca aqui embaixo Que coisa branca É essa? Algodão? Neve Ah, você está de brincadeira Neva Em Israel Vai lá em dezembro Para você ver Como que neva É frio Muito frio Eu não sei se você sabe Em deserto Como não tem vegetação Para fazer o controle Do equilíbrio térmico E do equilíbrio Da umidade Durante o dia É um calor de 50 55 graus Durante a noite A temperatura Cai drasticamente Então como A vegetação Em climas desérticos É muito pouca Não existe esse equilíbrio Como nós temos aqui Faz calor Mas é suportável Num deserto Não É um sol terrível Durante o dia Durante a noite A temperatura Inclusive é negativa Então você imagina Então em Israel Neva E olha que interessante Eu não sei se vocês já viram Muitos países Dos Estados Unidos Inglaterra Canadá Etc Eles fazem o que Com sal Na porta das casas Jogam Para diminuir Aquela neve Para não ficar Um chão Tão escorregadio É nesse contexto Que Jesus estava falando O sal Que não pressa Que não tem mais sabor Que já foi usado De alguma maneira É jogado onde? Na neve Para evitar Que as pessoas Escorregassem Principalmente no templo Onde as pessoas Os peregrinos iam Durante as festas E a população Aumentava drasticamente Naquela época Meu filho Então a população Aumentava muito Então era necessário Jogar esse sal Para que derretesse O gelo E as pessoas Passassem com segurança No meio Daquelas pedras Porque ali Era De pedras Bastante escorregadias Então você vê aqui Claramente Como que funciona Isso aqui Dois Judeus Parece que esse aqui É até um racídico E esse aqui Um outro judeu Ortodoxo No meio da neve Tem até uma nevezinha Aqui no meio Dessas plantinhas Que crescem ali No muro Está vendo que interessante? Então lá Nada se joga fora Até um sal Que não tem utilidade É jogado na neve Para as pessoas Pisarem em cima Que na verdade A pessoa tinha que pisar Para a neve derreter Um pouco mais E eles limparem O pátio do templo Etc E tal Continuando esse texto Olha o verso 14 Também Como tem outra coisa interessante Sim senhor? Isso E Isso Por exemplo Qual a utilidade do sal? Não é salgar? Dá o sabor Mas se colocar sal demais Fica salgado Ninguém consegue comer Mas se não colocar sal também A comida não fica legal Né? Fica em soço Então por isso que Jesus disse Vocês são sal da terra É necessário que vocês Se espalhem pela terra Para temperar a terra Mas esse temperar É no sentido de levar a palavra No sentido do evangelho Né? Mas aí ele dá uma Ele faz uma outra lição Com certeza aplicada Ao cotidiano da época Ele fala Olha O sal também Que não presta Né? É jogado Ele tem outra utilidade Mas a utilidade Do sal que não presta É muito mais inferior Do que o sal que presta É isso que ele está dizendo aqui Né? Ou seja Os homens vão pisar No sal que não presta Vão porque ele vai ser utilizado Para derreter a neve Mas o sal que presta Esse ele classifica Como aquele que produz O bom fruto Entende? É nesse contexto Que ele está dizendo Agora Olha que interessante O verso 14 Esclarecido Ok Vós sois a luz do mundo Esse texto é muito É muito clássico Né? Se não pode esconder Uma cidade Edificada sobre um monte Nem se acende a candeia Ou a lanterna Ou um candelabro E se coloca debaixo Do alquere Mas no velador E dá a luz A todos que estão na casa Para mim Quando eu li pela primeira vez Esse texto Parece ser um texto Muito estranho Primeiro Vós sois a luz do mundo E não se pode esconder Uma cidade edificada Mas que situação é essa? Quando você vai a Israel E tem uma noção Da geografia E também Algumas partes Em termos de relevo De posição geográfica De algumas cidades Você se depara Com isso aqui Essa cidade aqui É chamada Antiga cidade De Magdala Lembra? Maria de Magdala Uma mulher que Enxugou os pés De Exu E etc Essa cidade Existiu nos tempos De Cristo Mas onde que é Essa localização exata? Esse mar aqui É exatamente O mar da Galileia Nós estamos ali Na região também Conhecida como Região de Tiberíades Ou Tiberias Então nessa região aqui Existe essa cidade Magdala Quando Jesus fala Dessa Não se pode esconder Uma cidade Que fique iluminada Que é edificada Quando ela está No monte Ele está se referindo A essa cidade aí Por que? Ele está se referindo A essa cidade em específico Porque quando você vai Para o verso 15 E ele fala que Ninguém coloca Uma lanterna Uma lamparina E essa daqui É uma lamparina Que foi achada Como um artefato Arqueológico Nessa região Em algumas escavações Ali na cidade De Magdala Perceba que ela É tipicamente judaica Ela tem aqui Uma marcação De um candelabrozinho Aqui E ao redor Aqui Ela tem umas sementes De romã Ao redor Aqui Se você ver Uma imagem mais ampliada Para que servia Aquela lanterna? Eu ia trazer Eu tenho uma em casa Mas aí Na correria Na hora de sair Com criança É sempre complicado Aí eu acabei esquecendo Mas na próxima vez Que eu vier Eu vou trazer Vou mostrar para vocês Como que funciona? Você coloca Não óleo por aqui Porque aqui Acho que estava quebrada Por conta do tempo Da intempérie Mas coloca-se um óleo Por aqui Normalmente é um azeite Não o primeiro azeite Da prensa Mas um dos últimos Azeites da prensa Que é usado como combustível Coloca-se um pavio aqui Normalmente de algodão Ou algo de seda Um pedaço de pano E você coloca Essa lanterninha Acesa Na janela Da sua casa Mas aí você pergunta Mas como que uma luz Dessa Uma lanterna Pode iluminar Uma casa toda Como Jesus disse aqui E você coloca a luz No candelabro E ilumina toda a casa Porque naquela época Uma casa só tinha um quarto Não era Essa arquitetura Que nós temos hoje De dois Três Quatro Quartos Tudo separado A casa Desculpa A sala A cozinha O quarto Era tudo Muito junto O que existia Numa casa Eu vou ver se eu trago Da próxima vez Também outras fotos Existia um espaço Para os animais Ok E depois Existia um espaço Que era Um quarto E normalmente Tinha um quarto De hóspede Chamado quarto Do profeta Então quando você coloca Uma lâmpada dessa Na janela Ilumina todo mundo Que está na casa Que só tem um cômodo E a característica Principal dessa cidade Aqui É que como todo mundo Fazia isso À noite Ficava muito bonito Porque do mar Você via aquela cidade Na colina toda iluminada Ou seja Todo mundo tinha o costume De colocar à noite Essa vela Essa lamparina Então de longe Você conseguia ver Essa cidade Todinha iluminada Aí ele disse Olha, está vendo Magdala Por conta da luz Você não consegue esconder Uma cidade como aquela De tanta luz Assim é vocês Ele compara Ele faz Uma alusão Dessa cidade Muito iluminada Que dá para ver De longe Com a luz Dos discípulos Que de longe Também Daria para perceber Então Um texto interessante Que Na minha opinião Sem esses Pequenos conhecimentos Passa desapercebido E a gente fica Sem entender Talvez a profundidade De um texto bíblico Como esse E aí Evidentemente Você tem que Também entrar Na cultura Judaica Da época Que na minha Opinão Eu acho Que é bem Mais complicado É mais difícil Porque a cultura Oriental É completamente Contrária A nossa cultura Vou dar um exemplo Rápido Para vocês Primeira coisa Não se entra Calçado Na casa De ninguém Lá no Oriente Médio Porque você Traz muita sujeira Isso é um desrespeito Para o Anfitrião Então você tem que Tirar os sapatos Você pode entrar Até de meia Ou descalço Nós aqui Não A gente não tem Essa cultura A gente não tem E às vezes Se uma pessoa Pedir para você Tirar os sapatos Você vai ficar Até meio Assim Você não se sente Confortável Entendeu Mas lá em casa O dia que eu convidar Vocês lá Já podem ir preparados Que eu vou pedir Para vocês tirarem Os sapatos Eu peço Porque Como eu tenho Criança pequena Em casa Pega coisa do chão Põe na boca Anda sempre brincando Rolando Então É mais complicado Mas do ponto de vista De saúde Realmente é importante A gente ter Esse comportamento Que para eles Lá é normal Para nós aqui Não Muito difícil Então uma questão Comportamental Que é da cultura oriental Nós não temos Sim Aham Sim Sim Sim, exatamente Mesquitas Você não entra calçado Não pode entrar Eu visitei várias mesquitas Lá em Jerusalém Já fui em algumas Na Jordânia Já fui em algumas Na Turquia E você não entra Calçado É fato Se você insiste É problemático Para você Não insista É melhor que não insista E fica lá Realmente um árabe Lá Ou muçulmano Te olhando E olha Mesmo se você está De calça Roupa de manga Comprida Para homens Mulher Saia longa Cabeça coberta Véu É É a cultura Do povo Mas enfim Continuando aqui Essa semana Aliás Semana Retrasada Uma colega Lá De uma das universidades Que eu leciono Me perguntou Se eu estava sabendo Da profecia Que ficou Que foi cumprida E aquilo Para mim Eu falei Mas que profecia Que foi cumprida É tanta coisa Que inventam Hoje em dia Que a gente Não sabe mais Se é Se não é Um negócio Muito engraçado E volta e meia Tem pessoas Trazendo coisas Supostamente Novas Bom Enfim E a coisa que eu queria Comentar com vocês Hoje É sobre essa Suposta profecia Primeiro saiu A notícia Num site De internet Brasileiro E aí eu fui Checar a fonte A fonte Da notícia Mesmo É o tabloide The Sun É um tabloide De nome Do Reino Unido E o interessante Que esse tabloide Traz o seguinte Olha só A vaca do apocalipse A primeira Novilha vermelha Ou novilha ruiva Nascida em Israel Após Mais de dois mil anos Então O que que Israel Vem fazendo Já há algum tempo De acordo Com o instituto Do terceiro templo Existe um instituto Em Jerusalém Israel Que está cuidando De toda a parte Política Toda a parte financeira Toda a parte material Instrumental Para a reconstrução Do templo Em Jerusalém Como que eles vão Tirar o domo Da rocha ali E reconstruir O templo De Salomão Eu não sei Sério Eu não sei O que eu sei E talvez seja Uma ideia até Eu acho que Se eles tentarem Alguma coisa É a terceira guerra mundial Porque os árabes Os muçulmanos Não vão deixar Isso acontecer Então É uma situação Muito complicada Enfim Politicamente Financeiramente Mas saiu Essa notícia De que Essa novilha Nasceu E é Sem mancha Perfeita Tal qual é pedido Lá em números No capítulo 19 Na época dos sacrifícios Etc Essa semana agora Viemos de um Yom Kippur Na verdade Que antigamente Sacrificava-se Animais No Yom Kippur Especificamente Existia Dois animais Que eram Aliás Um era sacrificado E o outro Era abandonado No deserto Não é isso? Que era O sacrifício Para Azazel O bode de Azazel E tinha o bode Que espiava os pecados Que era morto Que era imolado No templo No tabernáculo Quer dizer Esse era o bode Expiatório Que espiava os pecados Alguns Têm o costume De associar Jesus e Yeshua Com o bode emissário Eu não sei se eu concordo muito Eu acho que o bode expiatório O que foi morto No templo Degolado Esse faz alusão É um símbolo de Yeshua O que foi abandonado Não Por que que não? Porque o que é abandonado Ele não é morto Ele é entregue A própria sorte Ele morre no deserto E não foi assim Com o sacrifício De Yeshua Ele foi morto Ele foi entregue Para morrer por nós Então eu tenho As minhas ressalvas Com relação Aquelas linhas Do judaísmo messiânico Que atribui Cristo Ao bode Azazel Não concordo Mas Cada um é livre Para Enfim Aí eu pergunto Profecia? Olha a cara Desse escriba Ou maçoreta Não sei Olha a cara dele Eu achei muito engraçado Será que realmente Se trata de uma profecia? Ou é algo Que realmente Eles tem intenção De fazer? Mas o fato é que Na matéria Eles dizem Que Ela tem sido criada Essa novilha Ruiva vermelha Ruiva vermelha Tem sido criada Em Israel De acordo Com a profecia Do fim dos tempos Está lá em Apocalipse De fato Eu acho que Se eles continuarem A reconstruir Ou planejar Essa reconstrução Do terceiro templo Acho que realmente Vai chegar no fim Dos dias mesmo Vai estourar Uma terceira guerra mundial E não vai ser Não vai ser muito fácil Não Mas enfim Para a gente ter Mais ou menos Uma ideia Do que o mundo Do que a sociedade Encara Como profecia Agora Para checar realmente A veracidade Desse Acho que eu não coloquei Esse slide Não coloquei Mas não tem problema Eu vou fazer um comentário Eu tinha separado Um slide Do Do Instituto do Templo E lá no Instituto do Templo De acordo com Yehuda Glick E tem um outro Um judeu Chamado Deixa eu ver o nome dele aqui O nome dele é Rabi Raim Richman Ele é um dos diretores Presidentes É o diretor presidente Desse Instituto do Templo E ele que vem organizando E que vem fazendo Toda essa divulgação Dessa novilha vermelha E se você acessar lá A fonte www.templeinstitute.org Tem um íconezinho lá Que você pode clicar lá Chamado Red Rafe Ou seja Novilha vermelha E você vai encontrar Um estudo detalhado Que esse Rabi Richman Fez A respeito Dessa Suposta profecia Eu não encaro Isso como profecia Eu encaro Como uma tentativa De fabricar Uma novilha Ruiva Você sabe que Israel Do ponto de vista político Eles não podem importar carne Você sabe disso Eles não podem comprar carne De outros países Então eles precisam Produzir a própria carne Porque tem que ter Aquela chancela De um rabino Da maneira que a carne O animal foi cuidado Foi abatido E etc Para que essa carne Seja pura Não é verdade? Kosher Então eles não importam Carne de outros países Então eles Mas eles importaram Um sêmen Dessa novilha Sim? Mas é para atender Os judeus Que moram aqui Né? Pois é Aí é que está o detalhe Também Tem outra coisa interessante Esses rabinos Que ficam aqui no Brasil E que dão essa chancelaria Para que essa carne Vá para lá Né? Não são aqueles rabinos Que estão lá Com os partidos políticos Não são os rabinos De ultra direita Né? Então eles têm uma restrição Com relação a esses judeus E com relação a carne Do Brasil também Aí Você imagina só Complicada essa situação Né? Mas infelizmente Não é comum De Israel Aceitar Carne Ou importar carne Né? Como o Brasil Por exemplo Importa combustível Entre outros Itens Né? Outros Outros materiais Então O que que eles fizeram? Importaram o sêmen Dessa novilha E estão tentando Já há algum tempo E toda novilha ruiva Que nasce Ela nascia com defeito Com uma mancha E quando você lê Em número 19 Não pode ser Ou não pode ter Nenhuma mancha Não é verdade? Tem que ser perfeita Lise Lisa Limpa Né? De qualquer mancha De qualquer defeito E parece que essa Nasceu por enquanto Sem defeito Sem mancha Sem nada Então lá Eles já estão super agitados Imaginando que a construção Do terceiro tempo Está muito próximo Eu Tenho lá As minhas dúvidas Não sei muito bem Se eles vão realmente Conseguir Construir Esse Esse tempo Mas bom Já que a gente está falando De profecia bíblica Né? É Uma profecia como essa Da Né? Do novilho Ou da novilha ruiva É uma algo Meio complicado Fora de contexto E que quando nós avaliamos De fato Uma profecia Bíblica Uma profecia Messiânica Autêntica Muitos discordam Muitos rabinos Não aceitam E a comunidade judaica De fato Também não aceita Muito bem Querem estudar Uma profecia Muito interessante Com relação Ao Messias Ao Yeshua Vamos para Lucas 22 Acessem suas bíblias Ou abram suas bíblias Em Lucas 22 Olha que interessante Esse texto A partir do verso 35 Do verso 35 ao 38 Olha que interessante Todos acharam? Ok Olha que interessante Rapidamente Esse contexto aqui É um contexto Do encontro Que Jesus Teve com os discípulos E ele dando Umas últimas instruções Aos discípulos Ainda em Jerusalém E já estava Aquela movimentação Política Os judeus Extremistas Já querendo Algum motivo Para aprender Inclusive matar Jesus Então já estava Essa movimentação Em Jerusalém Jesus dá Umas últimas orientações Aos discípulos E eles vão em direção Ao Monte das Oliveiras Onde Jesus É preso A noite Então olha que interessante Esse texto Verso 35 ao 38 E disse-lhes Quando vos mandeis Sem bolsa Alforje Ou sandálias Faltou-vos Porventura alguma coisa? Eles responderam Nada Disse-lhes Jesus Pois Mas agora Olha que interessante Mas agora Aquele que tiver bolsa Tome-a Como também O alforje E o que não tem espada Grifem essa palavra Espada Venda a sua veste E cumpre-a Olha que estranho Não é? Por quanto vos digo Por quanto vos digo Que importa Que em mim Se cumpra Aquilo que está escrito Vamos parar por aqui Olha a orientação De Jesus Ele disse para os discípulos Olha Nunca faltou nada Para vocês Desde que vocês Estiveram aqui comigo Vou acertar isso aqui Nunca faltou nada Mas agora Agora No ápice Da busca Da caçada Por assim dizer A Jesus E os seus discípulos Os tumultuadores De Jerusalém De acordo com a opinião De Flávio José Que descreve Esse processo histórico Que aconteceu naquela época Eles Atribuíam a Jesus Que era ele O causador De toda aquela confusão Tanto em Jerusalém Quanto em Israel Como um todo E aí olha que interessante Ele fala Pois agora Nunca faltou nada Para vocês Mas agora Terão que vender As suas capas Possivelmente Talit E uma bolsa E vão ter que comprar Uma espada E aí Muitas pessoas Acreditam Que é um endosso Para você Ter armas Etc E que Jesus estava de fato Querendo uma revolução armada E muitos discípulos Pensavam assim também Pedro inclusive Pensava Que haveria E ia estourar Uma revolução Uma revolta E Jesus Já estava começando ali Compre uma espada Se previna E olha que interessante Como que as coisas Funcionam Baseado nesse texto Um pastor Americano Da igreja de Marengo Nos Estados Unidos Ele Adotou uma estratégia Muito interessante Para adotar Novos fiéis Ele passou A dar curso De tiro Na igreja Verdade Verdade E ele usou Você que nos assiste Em casa Olha o perigo E ele usou Esse texto Que a gente acabou De ler Para dizer Para as pessoas Que Jesus Pediu para os discípulos Andarem armados E etc Se defender Olha que interessante Aí Ele disse aqui Olha Ele oferece Curso de tiro Aos fiéis Da congregação O pastor Preparou um curso De 10 horas Ministrado De forma gratuita Conforme a legislação Do estado de Ohio Lá é permitido O porte de arma Lá você pode Andar armado Nos Estados Unidos Na maioria dos estados Um amigo meu Ele teve Num dos estados americanos E ele disse Que a lei lá Não apenas Te autoriza A ter uma arma Mas que te obriga A andar com a arma Exposta Se você está armado Você tem que mostrar Que você está armado Você não pode andar Com a arma escondida E etc Ele achou muito interessante Que viu uma mulher Empurrando um carrinho Com o filho e tal E uma pistola 380 Glock Na cintura Ele falou Olha que situação Mas é para vocês Entenderem Como que é a cultura Aqui no Brasil Eu não sei Se essa cultura Daria muito certo Mas Olha que situação E o pastor Americano Nesse caso Pois é Aqui no Brasil É muito Aqui é muito complicado A gente que está preso A gente está encarcerado Cárcere privado Pois é Pois é Pois é Olha gente A gente começa A extrapolar isso Para o nosso contexto Brasileiro Dá muito Muito pano Para a manga Então imagina A situação Então Esse pastor Jeff Copeland Ele disse que saber Manusear uma arma Era uma orientação Que Jesus deu Para os discípulos E ele achava E ele achava Dentro da mentalidade Do contexto dele Que ele também Deveria fazer assim Com a congregação dele E é um negócio interessante Porque Jesus E Yeshua É o príncipe da paz Como que ele ia recomendar Que os discípulos Tivessem Esse tipo de material Mas o que ele fez Tinha um propósito E esse propósito É sim Uma profecia bíblica Um pouco diferente Da vaca Da novilha ruiva Mas é de fato Uma profecia Essa situação Esse contexto Que ele pediu Para os discípulos Comprarem essas espadas Querem saber Que profecia Que Jesus estava referindo Porque quando ele fala Com relação aqui Olha Por quanto vos digo Que importa Que em mim Se cumpra Aquilo que está escrito Quem escreveu dele? Um profeta Um profeta E olha o que Escreveram dele E com os malfeitores Foi contado Porque O que está escrito De mim Terá cumprimento Olha que interessante Malfeitores É um tema Malfeitores Ok Malfeitores E foi contado Malfeitores É uma palavra Muito interessante Em grego Vou passar aqui Que ela está associada Com essa palavra Chamada Anomos Anomos É aquela pessoa Que não tem lei Que não respeita lei É uma pessoa Que vive do jeito que quer E aí João Ferreira de Almeida Traduziu por malfeitores Mas é uma pessoa Que não respeita lei nenhuma Ou seja São realmente malfeitores Mas essa profecia Que diz isso Está na verdade Em Isaías Vamos ler Isaías 53 Depois eu vou voltar Nessa parte aqui De Lucas Deixem marcados aí Isaías 53 Isaías 53 No verso 10 ao 12 Olha que interessante Essa é uma profecia Tipicamente messiânica Trata do Messias E olha que bacana Todavia Todavia ao Senhor Agradou Moê-lo Fazê-lo Enfermar Quando a sua alma Se puser por Expiação Do pecado Conseguiu encontrar? Isaías 53 10 Olha Ele diz aqui Quando a sua alma Se puser por Expiação Do pecado Quem era o bode Expiatório? Era o símbolo De Yeshua Por isso que eu acredito Que o bode Expiatório Que era sacrificado Era de fato Um símbolo Para o Messias E não o bode Para Azazel Correto? O próprio texto No hebraico Nos explica isso Verá sua posteridade Prolongará os dias E o bom prazer Do Senhor Prosperará Na sua mão Agora olha que interessante O trabalho Da sua alma Ele verá E ficará satisfeito Com o seu conhecimento O meu servo O justo Justificará muitos Porque as iniquidades Dele levará Sobre si Agora olha que interessante Pelo que lhe darei A parte de muitos E com os poderosos Repartirá ele O despojo Por quanto derramou A sua alma Na morte Olha que interessante agora E foi contado Com os transgressores Ele foi um transgressor Foi contado Foi considerado Acusaram ele De ser um criminoso Um transgressor Um anomo Uma pessoa sem lei Porque tanto De acordo com os romanos Quanto de acordo Com os judeus Ele era criminoso Foi considerado Como um criminoso Mas que crime Que os judeus Imputaram nele Blasfêmia Uma pessoa Que aceita Adoração Um ser humano Que aceita Ser idolatrado Como divindade Como sendo Filho Unigênito Do próprio Deus Os judeus Acusaram ele De receber Adoração É Com relação As várias Transgressões Os milagres Nos shabat Você imagina Que situação Né Própria divindade Sendo acusada De crime E aí você começa A trazer Para a nossa sociedade A gente vê Quanta coisa Que é errada E não recebe Uma punição Adequada Quanta coisa Que é certa E a sociedade Inverte os valores E o que é errado Passa a ser o certo E quando você age Certo Age de maneira justa Você é diferente Você é perseguido Você não está De acordo Com o status quo Social Contemporâneo Hoje em dia Parece que Está cada vez Mais complicado A gente viver No Brasil Eu não sei Se vocês sentem isso Eu sinto No trânsito Se você faz Uma manobra correta Tem uma outra pessoa Que está fazendo Uma manobra errada Ela buzina Para você Te xinga E você E aí Agora O que que vale Vale o novo código De trânsito Ou vale A anomia Sem lei Por isso Vem desse nome Anomos Vem da palavra Anomia Sem lei Sem regra Anarquia Né Muito complicado E o profeta Diz isso Olha Ele O próprio Messias Vai ser Classificado Como um Criminoso Vai ser Contado Vai ser Colocado Junto Com criminosos E o povo Judeu Naturalmente Estava Cumprindo Essa profecia E aqui Ele continua Mas ele Levou Sobre si O pecado De muitos E olha Que bacana E pelos Transgressores Intercedeu Por isso Que ele Sempre Ensinou Amai-vos Os vossos Inimigos Né Olha que Interessante Então Quando a gente Lê um Contexto De que Jesus Pediu Pediu Para os Discípulos Terem Aquelas Espadas Na verdade A palavra Que está Ali É Espada Mesmo A gente vai ver No grego Ali É uma Palavra Espada Não foi Colocado Não foi Acrescentada Não foi Melhorada Não Foi a Palavra Espadas Mesmo Mas nesse Sentido Aqui De pelos Transgressores Intercedeu Jesus Ele Adotou Para si A característica De político Quando você Pega A origem Da palavra Político Que também Em grego Significa Politicos Você vai Falar Que é isso Gilberto Você está Ficando maluco Como que Jesus Era político Porque Nós Hoje Infelizmente Dada A situação Política Horrível Horrenda Do nosso País Miserável Porque nós Não temos Políticos Ou temos Alguns Muito Pouco Políticos Sérios No nosso País Que realmente Se preocupa Com os Necessitados Com o povo De um modo Geral Com o nosso País Com o conforto Com a segurança Das pessoas Ainda tem uns Poucos É muito Pouco Mas ainda Tem E quando Você fala Em política Você pensa Logo na Maioria Mas Jesus Era um Político Mas o que Significa Político De acordo Com a Etimologia Da palavra Grega Políticos Está Associado Com Polis Polis Em grego É cidade Daí surgiu Um nome Chamado Polítes Polítes Eram pessoas Que trabalhavam Para a Polis Que trabalhavam Para a Cidade-Estado Grega Grega Na época E essas Pessoas Que trabalhavam Para a Cidade Só Tinham Um único Objetivo Trabalhar Para o Bem-estar Da sociedade Dos gregos Do povo E a Vida Pública Naquela época Da Grécia Completamente Diferente Da vida Pública Que nós Temos Hoje No Brasil Tem o Portal Transparência Que a gente Vê Sabe Quanto Que ganha O salário De cada Político De cada Servidor Público Municipal Estadual E Federal Mas não é Só isso Política Para um Grego É Vida Prática De política Todos os dias É cuidar Das pessoas É estar No meio Do povo É verificar Checar As condições Do povo É trabalhar Para o povo Então Nesse Contexto Correto Da etimologia Da palavra Políticos Eu Classifico Jesus Como político Somos Nascemos Seres Políticos Exatamente Hoje em dia Exatamente Hoje em dia A gente vê isso Detelorado Olha O caos Político Que o Brasil Se encontra Hoje E o Brasil Ele é chacota Internacional Por conta Desse tipo De política É Completamente Atrapalhada É verdade Para atingir Benefícios Próprios Para angariar Lucros Próprios E não é isso Que a política Prega A verdadeira Política É trabalhar Para o próximo E quem Se não Jesus Foi o que mais Trabalhou Para as pessoas Então olha Que interessante Ao invés De ele ser tratado Como um político Como uma pessoa Que trabalha Em prol do próximo E trabalhou Em prol do próximo Ele foi classificado Como um anomo Um sem lei Tanto é verdade Que ele foi crucificado Entre dois criminosos Na minha opinião O Roberto aqui É advogado Entre dois réus Confessos Hoje em dia É moda Eu não sabia De nada Eu não sei De nada Hoje é moda Eu não sabia De nada Fizeram Então eu não sabia De nada E você acha Que isso É necessário Para que você Seja isento De culpa Até o fato Talvez de você Não saber De nada Pois que você Deveria saber Para mim Isso já é culpa Porque como Que você Numa administração Não sabe De muita coisa Sendo que você Deveria saber De muita coisa Ainda mais Dentro de casa Foi falado aqui Pois é Então é muito complicado Não querendo assim Entrar em viés político Mas é para a gente Entender pessoal Que olha a situação Do contexto Da época Que chegou A Jesus O nosso Messias O Messias Prometido Aqui pelo profeta Isaías Sendo classificado Como um criminoso É um absurdo É a sociedade Dizer assim O certo agora É o errado O errado agora É o que vale E o que for certo Quem fizer o que é certo Se ficar vivo aí Vai fazendo o que é certo Sozinho Isolado Isso não é de agora Né E isso é Das épocas bíblicas Isso também Tem que ver um pouquinho Com relação A nossa colonização Etc Mas é para vocês entenderem Olha o contexto Da época Até porque Lembra Prendam Crucifica Jesus E liberte Barrabás Outro réu Confesso Outro réu Confesso Que estava preso E se você pegar O nome Barrabás Ele foi traduzido Mas não deveria Ter sido traduzido Né O que significa Barrabás Em hebraico Bar Abba O que significa Bar Filho E Abba Pai Filho do Pai Olha Para muitos é coincidência Né Eu não acredito Porque Jesus também Se proclamava Dizia Eu sou o filho De Deus E Barrabás Filho do Pai Assim como Bate Seba Né As vezes as pessoas falam Ah Aquela mulher Qual o nome dela Bate Seba Não O nome dela Não era Bate Seba Ninguém sabe o nome dela Por quê? Porque Bate É filha Seba É o nome de uma pessoa Filha de Seba Interessante né Então não é o nome dela Bate Seba Então Barrabás Também era Bar Abba Filho Do Pai Sim? Pode perguntar Sim Yeshua Só que aí Tem os historiadores Que Aí eu já Eu já não acredito Tanto Assim que o nome Também dele Seja Yeshua Mas tem uns escritores Uns historiadores Melhor dizendo Que acreditam Que o primeiro nome dele Também era Yeshua Mas Yeshua Naquela época Era um nome muito comum Tá Tanto quanto José hoje Rafael Tiago Enfim Era um nome muito comum José né Ok Agora olha que interessante O nosso tempo está quase acabando Mas eu gostaria de mostrar para vocês A palavra Que realmente aparece aqui Olha Makairan Isso aqui é Lucas 22 36 a 38 Em grego Então aparece aqui De fato A palavra Makairan Que é espada Que é uma arma Né Ou seja Não é invenção Da pessoa que traduziu Que quis colocar ali Uma arma Para tentar justificar Ou forjar o texto Não Aparece mesmo Ele deu essa orientação Mas essa orientação Foi cumprida Para quê? Para que se cumprisse As escrituras E quando nós voltamos Lá em Lucas Para encerrar Olha que interessante Lá Por volta do verso Do verso 50 Olha que interessante Lá no verso 50 Ah desculpa 49 Olha que interessante No verso 40 E 9 E vendo os que estavam Com ele O que ia suceder Disse-lhe Senhor Feriremos a espada Ou seja Jesus e os discípulos Já estavam no monte Das oliveiras de noite Orando E veio O exército Do templo Né Do sacerdote E aí Essa espada Aqui É a espada Que Jesus Né Orientou os discípulos Pedro estava armado Ele desembanhou a espada E atacou Um dos soldados Estava tudo muito escuro Muito à noite Assim Não tinha iluminação Pública naquela época Exceto as lamparinas E deu um golpe De espada E acertou a orelha Né De um servo Do sumo sacerdote O Malco E aí Na minha opinião Acho que ele deve ter Esquivado assim Senão ia pegar Ali no pescoço Ia matar ele Aí o interessante É que Jesus fala Basta Aí Jesus dá uma ordem Muito interessante Para Pedro Olha Aquele que fere Com a espada Também Será ferido Pela espada Está vendo Como é que o contexto É diferente Jesus não incita Os discípulos A desembanhar A espada A fazer uma revolução Armada Não é isso Mas tudo aquilo Que aconteceu Foi para que As escrituras Se cumprir Cumprisse as escrituras Que foi predita Sobre o Messias E nem isso Os judeus estudiosos Perceberam Porque se eles Eram tão estudiosos Principalmente Do livro De Isaías Eles deveriam Saber esse texto E é interessante Que o próprio Jesus fala isso Olha Vai acabar acontecendo Que as escrituras Serão cumpridas E ele fala Né Serão Vão me perseguir Como a um criminoso Ele não só cita As escrituras Como uma boa didática Como ele também Ele cita O próprio trecho Das escrituras Isso na minha opinião É muito interessante Ele cita as escrituras Cita o trecho Das escrituras E faz um comentário Ou seja Tipo Quase que um mini culto Assim Uma mini ministração Interessante Isso A didática É muito interessante Oi? Pois é Em Curã Acharam quase todos Os livros Do Antigo Testamento O mais bem conservado Foi o de Isaías Que inclusive Está no museu Do rolo Do livro Em Israel Ele está todo aberto Se você digitar no Google O museu de Israel Você vai ver ele Todo aberto Né Exatamente Né Mas Salmos O livro de Jeremias Todos achados Intactos É sênios Certamente Ah Posso fazer um exemplo aqui Rapidamente Sim, pergunta Aham É porque Yeshua Quando a gente Bom O que que aconteceu Na época Da helenização Os gregos Aliás Os judeus Que se tornaram Gregos E esqueceram Um pouco Do hebraico Eles queriam Ter uma bíblia Um material Para preservação Dos escritos Antigos Então eles Tiveram que fazer Várias adaptações Na linguagem E durante Essa tradução De Yeshua Que na verdade Vem da palavra Yeshua Que é salvação Né Então eles traduziram Como Iesus Iesus Né Iesus Em grego E em latim Como i Também pode ser jota Ficou Iesus Para nós Jesus Ficou mais ou menos Dessa maneira Do hebraico Para o grego Para o latim E depois para o português E o hebraico Não tem jota Na verdade O jota Do hebraico É aquele som De r Né R Aquele som Aspirado Né Corrupção Que acontecia No templo Aí você pode falar Assim Nossa Gilberto Uma corrupção No templo Mês que vem Eu estarei com vocês Aqui Eu vou trazer Esse texto E esse contexto Para vocês entenderem Como que acontecia As coisas lá Naquela época O que a arqueologia Tem mostrado Para a gente Alta taxa De juros Ah mas está igual Hoje É mas na época Era um pouco pior Né É Como é que fala É Câmbio Oscilando Muito alto Né Mas eu vou trazer Uns detalhes Interessantes E os essênios Não concordavam Com isso Eles acreditavam Que ali Deus O próprio Adonai Já não falava mais Com os sacerdotes E eles saíram De lá E fundaram Uma comunidade No deserto No deserto De Qumran Muito 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 Assim A taxa De probabilidade É muito alta É muito provável Que Yeshua Tenha estado Com os essênios Né No seu Tudo 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 Essa questão Do ritual Do banho É um negócio Muito interessante Por exemplo Os evangélicos Hoje Que batizam Pessoas Isso vem Dos judeus Isso não foi Algo Simplesmente Criado Ou original Dos protestantes Não Isso vem Dos judeus E era algo Muito comum Todas as vezes Que você se dirigia Subia Jerusalém Ao templo Você tinha que tomar um banho Você tinha que se purificar E trocar suas roupas Hoje Para os evangélicos Isso é o batismo E tem algumas religiões Algumas igrejas protestantes Que também Praticam O rebatismo Mas só Quando a pessoa Se afasta E retorna Isso Na minha opinião Deveria ser algo Tão normal Tão corriqueiro Quando a pessoa Realmente precisa De uma outra Purificação E isso Fica assim Aquele Aquele burburinho Por que que fulano Se rebatizou O que que aconteceu Por que que ele Afastou da igreja Né Sabe Gera uma coisa Completamente Desnecessária E algo que a purificação Né O ritual do banho Deveria ser tão cotidiano Tão normal Para a gente Passa a ser algo Completamente Né Assim Algo Separado Algo inusitado Sim Nenhuma Você já respondeu Nenhuma Porque o que que acontecia Com É Um grupo de judeus Assim Como todo judeu Né O judeu Ele Ele não é tipicamente Missionário Não é missionário Você pode ver Você não vê Judeu Entregando folheto Convidando pessoas Para virem a sinagoga Tentando converter pessoas Vocês já viram os mormons? Já? Os testemunhos De Jeová Claro E eles são o que? Missionários Eles estão para Divulgar a palavra Mas também Converter as pessoas Para Para a ideologia E para a religião Deles Os judeus Não são assim Então A medida que Jesus Torna público A questão do evangelho E agora O evangelho Que já estava Abrangendo os gentios Pessoas que não tinham Ou que não fizeram Ou que não participavam Do pacto Da aliança Com Deus Isso inflamou Muitos judeus Naquela época Mas como que pode Uma pessoa Que não guarda Os mandamentos Não é circuncidado Não guarda O shabat Etc Simplesmente É batizado E agora Está salvo Que história é essa? Entende? Mas o processo Em si É o mesmo Purificação Purificação Aham Saiu da originalidade Sim Muito bem Exatamente Exatamente Até hoje Mistificou muito É É não era kosher não era kosher não era kosher não, não queria é exatamente é exatamente para um determinado objetivo exatamente hoje em dia as pessoas caracterizam muito assim o batismo como sendo o momento em que ali dali por diante você tem uma vida nova etc e tratam o batismo é como se fosse algo teatral um 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 algo diferente um evento e na verdade não isso é algo rotineiro algo rotineiro aham sim sim é exatamente exatamente constantemente exatamente isso aí e levar e pregar exato pois é tecnicamente sim ele passa a ser missionário entendeu é exato isso é importante exatamente a concepção a ideia de missão de levar o evangelho da idade média para cá foi completamente distorcida né por conta da perseguição que houve pela igreja romana né por conta das duras penas que muitos judeus né passaram do tipo ou você se converte ou a gente mata você então essa questão de missionário ficou muito deturpada exatamente é durante o caminho deitado na cama é exatamente os preceitos é não pode ficar e tem um outro detalhe importante quando a gente fala de evangelho né já que hoje é uma dose de grego vem da palavra evangelion que é boa notícia uma boa notícia uma notícia animadora mas do ponto de vista animadora né isso está relatado em qual tipo de boa notícia animadora a salvação que veio essa era a boa notícia a salvação que veio mas quando Jesus fala que ele é a salvação mas que ele fala que as escrituras testificam de mim você deveria estudar e procurar nas escrituras e ele falou isso por isso ele fala pregar o evangelho ou seja no sentido de ensinar o evangelho mas que onde está contido o evangelho no novo testamento não na torá muito bem nem existia mas muitas pessoas acreditam que não agora Jesus veio e é do novo testamento para frente olha que absurdo exatamente um profeta exatamente e no meio do povo exatamente que de mim testificam exatamente e isso isso muito bem eu ia falar que eles não entendem sim não eles não entendem eles não entendem e isso é os olhos estão fechados é é é eu fechei os olhos do meu povo e eles estão cegos para esse tipo de coisa exatamente muito é verdade é verdade e tem um detalhe também importante é que eles enxergam a gente né como talvez judeus crentes em Jesus etc como uma espécie de idolatria né fanáticos que idolatram um homem etc e tal e tal mas é isso que o Roberto falou os olhos deles estão fechados e isso foi uma profecia também estão fechados é é não é não não se eles realmente percebessem que o messias é judeu foi judeu continua judeu morreu judeu ressuscitou como um judeu eles teriam um cuidado de examinar as escrituras da maneira que a gente faz aqui levando em conta o contexto judaico levando em conta a cultura judaica comparando um texto do novo testamento com um texto do antigo testamento para você checar para você ver que tudo é um ensino só né tudo a palavra de Deus não tem divisão de antigo testamento e novo testamento é é pois é aí eu fico me perguntando sabe mas é boa boa essa questão aí eu fico me perguntando o que que significa estar em Cristo não, sério o que que significa estar em Cristo que é o que a maioria às vezes não entende né ah ou ou melhor né viver como Cristo viveu agora se você não vive como Cristo viveu você se autoproclama cristão fica a pergunta no ar fica a pergunta também para os nossos amigos que nos assistem aí em casa se você é cristão se você professa a religião cristã você tem que viver como Cristo viveu em todos os sentidos seja nas boas obras seja no amor ao próximo seja na guarda dos mandamentos porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos não é então existe um 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 requisito que na minha opinião tem que ser cumprido tem que ser cumprido né não basta você falar que é cristão e ainda eles classificam né tem o cristão praticante e o cristão não praticante eu acho isso muito estranho porque a religião foi feita para ser praticada quem não pratica não tem religião ora né diga muito bem praticante da Torá Deus considera justo os praticantes da Torá está em Romanos está vendo aí para a gente encerrar que o nosso tempo já extrapolou né aí o que eu queria trazer também de interessante é que no códex sinaíticos que também é a bíblia em grego só que muito muito antigo a gente também encontra as palavras espada duas espadas ou seja a palavra espada realmente é muito provável que esteja de fato nos originais que nós não temos acesso mais e essas palavras estão aqui ó makairan né aqui anomos né de que Cristo disse olha né serei contado com os transgressores com aqueles que não tem lei e ele disse aqui também ó makairan duo ou seja duas espadas né alguns discípulos falam ó Jesus nós temos aqui duas espadas ele disse basta né ou seja é suficiente vão parar por aqui ele não disse que as duas espadas eram a quantidade suficiente não era isso ele disse ó chega para com isso por quê? porque quando Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco né o que que acontece Cristo fala basta chega para com isso né então pra gente encerrar a mensagem que eu gostaria de trazer é que é Kadima que a gente continue seguindo adiante que a gente possa ensinar as pessoas ensinar as crianças essa foto eu tirei em Jerusalém eu ganhei na época até um concurso que teve lá de fotos né e tal isso aqui é um judeu com acredito eu que seja ou um filho ou um netinho e ele colocando a mãozinha da criança no muro achei isso fantástico aquele mundaréu de gente ou só de fotógrafo acho que eu devo ter tirado mais de 5 mil fotos né fui fotógrafo durante esse tempo lá então consegui captar essa essa imagem que a gente seja aquele judeu sabe que a gente possa ensinar as pessoas ser missionário no ato de ensinar e não tentar converter as pessoas porque a gente sabe que quem converte é o Ruah Hakodesh é ele que se manifesta no momento certo na hora certa Yeshua não precisa de advogado de defesa ele precisa de testemunhas e que o Eterno nos abençoe nos guarde nos dê um sábado de paz vem aqui meu filho vem cá vem cá papai vem aqui vem aqui papai que Deus nos abençoe nos guarde nossa onde você viu vamos fazer oração com papai vamos fazer então que o Eterno nos abençoe nos guarde e que ele cuide sempre de nós oi é não vem aqui não pode falar vem 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 vou fazer oração segura opa oração vamos ó amém amém Senhor nosso Deus e nosso Pai na pessoa de Yeshua Hamashia continue cuidando de nós nos ensinando nos abençoando cuidando de toda a tua verdade de toda a tua palavra que possamos ser ensinadores dela cuida de cada um de nós que possamos levar essa mensagem a outras pessoas dentro de um contexto fiel levando em conta tudo aquilo toda a verdade que o Senhor nos tem nos ensinado que o Senhor nos abençoe e nos guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós que o Senhor sobre nós levante o nosso rosto e nos dê a tua paz e as tuas bênçãos Bexem Yeshua Hamashiach Amém 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 Amém